Estamos de volta com o SBT Notícias. Três menores de 15, 16 e 17 anos foram detidos depois de uma série de assaltos na Zona Leste da capital paulista. Eles ameaçavam as vítimas com uma arma de brinquedo. Uma delas foi uma mulher que parou o carro para dar mamadeira para a filha de um ano. Foram segundos de pânico para essa mulher que não quer ser identificada. Ela estava no carro com a filha de um ano que começou a chorar. Ela parou o veículo para dar mamadeira à criança quando foi abordada. Um deles passou pelo meu lado direito, olhou para mim, já voltou, foi uns cinco passos para frente, voltou, apontou a arma do lado de fora no vidro para o meu rosto e dois já vieram do lado. Aí eu pedi para ele deixar eu pegar minha filha no banco de trás, pedi para ele deixar eu pegar a bolsa dela e descer do carro com ela e eu peguei ela e saí correndo. É uma arma de brinquedo, mas na hora eles apontaram para mim no vidro do carro e eu não consegui pensar. Só pensava na minha filha e eu peguei e me desesperei. Os menores fugiram com o carro e tudo o que estava dentro dele. Rapidamente, a vítima acionou a polícia militar. Foi dado voz de parada, onde os indivíduos não obedeceram. Em seguida, eles iniciaram uma breve fuga, onde houve um acompanhamento. Nesse momento, abordamos os indivíduos, eles tentaram dispensar um simulacro de arma de fogo. E no momento da abordagem, eles desceram do veículo e encontramos diversos produtos dentro do veículo. E eles confessaram como prática de roubo. Aqui na delegacia, os adolescentes foram reconhecidos pela mulher. E ela não era a única vítima que procurou a polícia. Eles haviam feito um arrastão pelo bairro. Esse outro rapaz também foi assaltado pelos menores, que tem 15, 16 e 17 anos de idade. Eu estava andando na rua, aí de repente apareceu um carro, um três caras dentro. Aí eu já apontou uma arma na minha cabeça, falou pra mim tirar o tênis, eu não quis tirar. Aí ele me deu uma coronhada. Aí eu tirei o tênis, tirei o boné, ele pegou o meu celular do bolso. E deu um murro e saiu. Os adolescentes detidos foram encaminhados para a Fundação Casa. Os adolescentes foram encaminhados para a Fundação Casa. Os adolescentes foram encaminhados para a Fundação Casa. Obrigado.